Hello! How are you, class? Como é que estão? Espero que bem. Então, vamos lá iniciar a aula para hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um alimento. Acho que alguns de vocês gostam, outros não. Vamos ver, vamos descobrir qual é? Isso, hoje a gente vai conversar sobre a cenoura. Cenoura em inglês é carrot. Repitam comigo, carrot. Carrot. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a carrot. Hoje aprendi umas coisinhas, ok? Então, a carrot serve para quê? Para eu ficar forte. Como assim, Trichor? Eu vou ficar forte junto com a cenoura, com a carrot? Não! Você vai ficar forte comendo a carrot. Porque a carrot é um vegetal que é utilizado nos alimentos. Algumas pessoas gostam de comer a carrot sem cozinhar, lava, lava e gostam de comer. Outras não. Outras gostam de comer nos alimentos, ok? A carrot pode ser colocada na canja, pode ser colocada no feijão e vários outros alimentos para deixar a sua comida bem gostosa e, claro, te deixar bem fortinho também, porque a carrot é muito importante para a nossa saúde, ok? A carrot era de que cor, classe? Qual é a cor da carrot? Toda ela. Vocês lembram como é que é laranja em inglês? Laranjada em inglês? Laranja? Laranja em inglês é orange. Lembram? Orange. Então, a carrot, ela é da cor orange, ok? Esse vegetal gostoso. E aí, essa partezinha aqui, teacher, que cor é essa? Teacher green, claro, mas a maioria das carrots, quando a gente vai comer, quando vai comprar em algum lugar, vem sem essa coisinha dela aqui. Vem só ela aqui, a carrot, ok? Então, a carrot, ela pode ser iniciada aí com qual letra do alfabeto? Qual é a letra que começa aí? Isso mesmo, é a letra C. Depois do C, vem o A. Depois do A, vem o R. Depois do R, vem outro R. Depois o O e depois o T. Então, em inglês, cenoura é carrot, que começa com a letra C, ok? Vamos lá, repitam comigo. Carrot. 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 Só os meninos. Carrot. Carrot. Só as meninas. Carrot. Carrot. Isso mesmo, muito bem, turma. Então, hoje o nosso vocabulário foi sobre a carrot, ok? E você, gosta de carrot? Eu gosto muito. Então, a gente se vê, ok? Bye. See you. Tchau. Tchau.